Aí está a resposta do Edmonds Day. Desmarcação pelo meio de Neuil, o remate e o golo. Marca o Sheffield, o Edmonds Day, surpresa no estádio Etihad. O austríaco Neuil faz o primeiro golo da tarde em Manchester e coloca o Sheffield, o Edmonds Day, em vantagem. Este gigante é o goleador da equipa de Stuart Gray. E repara bem, a defesa do City deixa fugir Steve May, o cruzamento. E muito bem Neuil, de primeira, não dando qualquer possibilidade de defesa a Willy Caballero. Steve May a fugir, o Internacional Escoces, o cruzamento para a zona frontal, zona de tiro. E Neuil a bater Caballero. Surpresa em Manchester, primeiro ataque do Sheffield, o Edmonds Day. Primeiro golo da equipa de Stuart Gray. A furar Jovetich, leva tudo à frente o Montenegrino, Jovetich. Aí está Jovetich, Frank Lampard. Pode atirar Lampard. Bola a sair ao lado da Melissa de Chris Kirkland. A melhor jogada do Manchester City, até ao momento. Protagonizada por Stefan Jovetich. E Frank Lampard dá a tirar a bola a passar alguns centímetros ao lado da Melissa de Kirkland. Depois não há ninguém na frente, como referência, como jogador mais adiantado. Aqui o pontapé, atenção ao Edmonds Day. O remate de Steve May. Está a ser um dos melhores em campo, este Internacional Escocese. Jogador que o Edmonds Day contratou ao St. Johnston. Da Liga Escocesa. Combinação, Nasri. Atenção, Milner para o golo. Marca o Manchester City. Aos 20 minutos da segunda parte, empata o Internacional Inglês James Milner. Numa excelente combinação com Nasri. Repare. Jogada iniciada aqui pelo francês. Também David Silva na assistência para Milner. E este a atirar pelo meio das pernas de Kirkland, empatando o jogo no estádio Etihad. Marca Milner. Aos 20 minutos do segundo tempo. E a partida está empatada. E obviamente agora, com perspectivas Sheffield do Edmonds Day, o árbitro Michael Oliver dá 4 minutos de compensação. 4 minutos para o Manchester City tentar fazer o 2-1 e evitar um segundo jogo para decidir a eliminatória. Outra vez aqui Nasri no cruzamento e o desvio para o golo. marca o Manchester City por James Milner. Já em período de compensação, os Citizens conseguem dar a volta ao resultado. 2-1 para a equipa de Manuel Pellegrini. E cá está a repetição da jogada. Fernando a fazer a abertura para Sanhã. Muito bem, Rezus Navas. E o jogador que empurra a bola para o fundo da baliza acaba por ser James Milner. Aqui, na antecipação, Lion Palmer. A bizarro internacional inglês. 2-1 para o Manchester City. Uma vitória. Sliga foi a west�니다. A gente 500�, salmon 3. a gente, a gente, a gente.